Tô mais no cu, viu, cara? O banheiro foge naquele caralho, né? Quem banir Roger, velho? Hum, tá fazendo aí? Ó, tô escutando, ó. Vambora, rapaziada! Calma aí, calma aí, filhão! Tô fazendo esse Red, hein, então, né? Vou dar uma bisoiada como é que tá a situação aí. Vambora, 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 vambora! E a parte eu fiz. Caralho, passei a mão na jungle do cara, rapaziada! Meu level 4, cara. Calma aí, calma aí! Ai, quase peguei! Ele smitou, né? Tá bom. Se foi ele que pegou, tá bom. Tô de útil ainda, hein? Level 3, que não ia pegar o level 4, né? Olha aqui, filha da mãe! Passando a mão do Bull do Guzion, mano. Olha que coisa. Cola aqui, cola aqui. E essa build aqui, mano? Sem smite, rapaziada. Infelizmente, eu gastei o smite ali. Perdeu ainda! Quem pegou? O Zong pegou. Caralho, essa mais deve tá muito puta, né, rapaziada? Vambora! Vou lá encher o saco, vou lá encher o saco no Red. Vou lá encher o saco no Red. Achei que a Lui era inimigo. Esse ursinho também, né? Então você quer fazer o Blue, Masha? Me falaram isso. Será que me viram? Será que me viram, rapaziada? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Que merda. Hum, aí fodeu, hein. Caralho. E Vitor tá na marcha, né. Tá, bora comer aqui. 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 Quando o cara é bom, né, mano. O cara é bom com tudo, né, velho. É loucura. Qualquer boneco, pai, é bom, mano. É bizarro, né, velho. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Tá pra cá, Spy, hein. Tem loja lá, rapaziada. Uh, se tivesse mais meio metro ali de mão. Porra, ó, 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 ó. Porra, de novo, velho. Ó, de novo, mano. Caralho, cara. Tô achando que o cabo do gancho vai no mapa todo, rapaziada. Nossa, como é que não pegou? Dá um beijinho aqui. Vambora, 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 vambora. Boa. Porra. É, fodeu. Pô, puxei bem ali, mas não tinha ninguém. Umbora, vambora, 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 vambora. Quer, com, me Hep, com, me. Mano, esparo. Có, senão quero and Mind Weijon. Ok. Ah, o fora é que se eu pegar a Alice ali, não vai dar muito bom, né? Ela vai matar todo mundo. O ventinho tá broken? Como assim o ventinho tá broken, mano? Mano! Caralho, mano! Você é do time inimigo que tinha pegado. Ah, de certeza. Como essa porra não pegou, velho? Mas ele tá pedindo, né, meu nobre? Tá fazendo ali no mundo dos caras, velho. Falou. Morri sem o tá. Caralho, foquei, foquei, foquei os caras lá e não consegui pegar ninguém, mano. Puta que pariu. Tá indo pegar o Xavier, velho. Não adianta eu estar na Alice ou na Edith. Relaxa, eu tô aqui. Esqueceram. Ah, se quiser eu ult na Alice. É mais fácil de ultar, tá no meio de todo mundo, mas... O problema é se vocês vão matar é a lutada. É bom se eu conseguir ultar nela, assim ela tá com a ult ativada e seria nice. Seria nice demais. Ai, meu bebê, tem que culpa. Ai, esse é o problema, mano. Ai, o meu bateu. Mano, a Lui muito cusuda, mano. Dá pra Lui ter matado, velho. Ah, mas ser pai é GG, né? Nice, o Lui jogou muito, Lui jogou muito. Nice! Fala do francão do pai aí, porra! Oh, acabei com o Edgaming da Masha, hein, mano. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!